você vai precisar de um pão dormido para fazer essa deliciosa receita e pode ter certeza todo mundo vai amar e não vai conseguir parar de comer olha isso gente e aí bora aprender então aqui como eu falei com vocês gente nós vamos precisar de um pão dormido de preferência os pão que não está amassado pois esses dois meus aqui ó eles estão mais amassadinho eu creio que vai ser um pouco mais difícil para cortar ó você vai fazer dois cortes esse primeiro corte não vai chegar até o final e o segundo corte até o final porque nós vamos abrir aqui pra gente poder rechear os nossos pães tá bom então lembrando o primeiro corte você não vai chegar até o fim e o segundo corte você pode soltar faça isso com todos os seus pedaços de pães agora você vai pegar um doce de leite da sua preferência você pode fazer caseiro mas que seja consistente tá gente ele tem que ser mais durinho que tem um doce de leite que são bem molinhos mas a gente vai precisar de um mais consistente mais mais durinho tá vendo eu até coloquei o meu na geladeira para não correr esse risco agora seja bem generoso para rechear o seu pão aí ó você vai passar bastante doce de leite dentro dele mas que evite deixar para o lado de fora tá apesar que a gente não esse pão que a gente vai fazer não vai usar óleo tem gente que frita ou coloca na e-fry você pode fazer do jeito que você quiser aí mas eu vou preferir fritar na manteiga que é muito mais saudável pronto depois de fazer tudo isso com seus pães você deixa eles aqui do lado reservado e uma tigelinha você vai colocar leite e a outra tigelinha nós vamos colocar dois ovos batidos nós vamos quebrar os ovos aqui dois ovos vamos colocar uma pitadinha de sal no ovo para dar aquele quebra de sabor no doce dá uma batidinha e no leite nós vamos colocar algumas gotinhas de baunilha essência de baunilha para dar aquele gostinho especial tá pronto depois de se reservar esses dois aí a gente vai reservar isso aí e vamos molhar o nosso pão com doce de leite no leite e agora nós vamos passar no ovo aí dá uma espremidinha nele assim para tirar o excesso e agora nós vamos passar no ovo e vamos colocar ali no prato que nós já vamos fritar já vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer faça isso com todos os seus pães e deixa reservado aí e se você ama essas dicas fácil rápida e prática deixe aqui nos comentários compartilha com seus amigos e se inscreva em uma frigideira nós vamos colocar uma colher bem cheia de manteiga e vamos deixar ela dar uma untada nessa nessa frigideira toda nossa aí agora com muito cuidado que nossos pãos estão molinho porque a gente molhou ele no ovo e no leite nós vamos colocar eles aqui para dar uma douradinha pode ficar tranquilo que o seu pão vai ficar molinho mesmo porque esse é o segredo da nossa rabanada deliciosa sem óleo gente não faça mais rabanada no óleo você pode ficar na manteiga mesmo vai ficar muito gostoso vai ficar a mesma coisa como se tivesse no óleo tá pronto agora a gente vai virando eles assim até dourar todos os lados na hora de dourar lateral do pão você vai colocar um em cima do outro assim escorando um em cima do outro para dourar também a lateral tá vendo aqui ó e se abaixa o fogo e você tem que ficar de olho para não queimar pronto agora a gente vai colocar nas laterais assim e agora é só passar na açúcar refinado açúcar de confeiteiro com canela gente é muito bom isso vocês não têm noção como é gostoso isso então lembrando açúcar refinado então açúcar de confeiteiro com canela agora você vai empanar as suas rabanadas no açúcar e se deliciar ficou muito bom eu vou mostrar para vocês a consistência disso como que ficou delicioso todo mundo amor gente rabanada recheada eu acho que você nunca comeu você precisa de comer uma dessa não olha isso gente não sente o drama que delícia ficou muito muito bom super recheada de doce de leite todo mundo amor e quer comer espero muito você tem gostado não esquece de compartilhar e se inscrever no canal pois é muito importante você interagir com o vídeo e agora é só você se deliciar com essa gostosura e até a próxima receita